Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Vem comigo aproveitar todos os seus retalhos hoje, fazendo uma peça muito linda. Aqui eu peguei um pedacinho de calça jeans, né, um retalho, e nós vamos utilizar pra fazer uma peça muito vendável. Primeira coisa, eu vou acertá-la. Aqui, vou tirar essa pontinha. Você tem retalho de jeans aí na sua casa? Comenta aqui. Medida dela, 12 por 17,5. Aqui, duas vezes no jeans. Não estou utilizando estruturador. Peguei também, desse mesmo jeans, um outro retalhinho. Aqui, ele tem 11,5 por 5. Então, esse eu vou dobrar dessa forma e passar uma costura fechando as laterais. Vou começar dobrando. Passando uma costura aqui de fechamento. Pra ele não ficar dessa forma, quadradinho, eu vou dar só uma quina aqui nele. Porque aí, ele já vai fazer o formato arredondado. Aqui, atravessado pra fazer esse arredondado. Desvira. Aqui, eu vou passar o pesponto em volta da minha peça. Dessa forma. Vou pegar aqui um jeans. Um lado eu vou tirar pra ser o lado da frente e o outro pra ser o lado de trás. Neste caso aqui, esse lado que tem essa costura, eu vou deixar pra frente pra ficar como se fosse um detalhe. Então, aqui eu marco o meu meio, dessa forma, meu pequeno pique. E vou encontrar aqui, ó. Esse lado aqui que tem essa costura, eu também vou deixar pra frente. Fiquei um detalhe. E vou posicionar aqui. Essa abinha. Se você for colocar a etiqueta, você já coloca agora também. Posiciona, lembrando que ela vai ficar neste formato. Aqui a minha eu vou colocar na parte de cima. Lembrando que aqui vai vir essa parte. A medida que a minha ficou... Três centímetros da lateral e um centímetro e meio da parte de cima. Vou fechar. Colocar aqui a frente. Branco é que eu não estou utilizando o estruturador, somente o jeans. Se você quiser, você pode colocar um estruturador também. Pode colocar a manta resinada ou o nylon acoplado. Que como o jeans já é mais grossinho, estou deixando o sem. Vai ser uma peça bem delicada. Vai ser, além de rústica, delicada, né? Pelo jeans. Então, aqui eu vou passar a costura, deixando uma abertura pra desvirar. Vou deixar a abertura aqui na parte de baixo. Vou costurar com um pezinho de máquina. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, te aconselho a acrescentar um centímetro, tanto na altura, quanto na largura da sua peça. Pra que ela não fique menor do que essa peça que eu estou fazendo aqui. Eu vou deixar a abertura pra desvirar. Aqui, olha. Doze. Então, se você estiver na máquina doméstica, você coloca treze. E aqui, ao invés de dezessete e meio, você coloca dezoito e meio. Aqui eu vou cortar esses pontinhos, esses cantinhos, pra não ficar muito grosso na hora que a gente desvirar. Nossa peça já está quase pronta. Uma peça bem rapidinha de ser feita. Vamos desvirar. Como eu estou utilizando jeans nela toda, tanto por dentro quanto por fora, se você colocar a manta resinada, ela vai ficar bem grossa. Você pode até colocar a manta, mas coloca por dentro, ao invés de colocar jeans, coloca tricoline. Coloca um tecido mais fino, né? Pra não ficar muito grosseiro. Vou acertar os cantinhos. E você gosta das peças feitas com jeans? Deixa aqui o seu comentário. O que você quer aprender a fazer feito de jeans? Comenta aqui pra mim, que eu adoro saber a opinião de vocês. Acertando os cantinhos, né? Se você quiser, você pode levar lá no pé pra passar. Eu vou fechar essa abertura por onde nós desviramos, já passando um pesponto em volta de toda a minha peça. Que pra puxar esse cantinho, eu uso um alfinete, que não veio aqui com a ponta da tesoura, ou mesmo da agulha de tricô, que é outra coisa que eu uso bastante pra puxar, pra empurrar os cantinhos, uso uma agulha. Que aí vem, o que não veio, vem dessa forma. Estica os cantinhos. Aqui eu vou marcar o meu meio. Aperto assim, ó, que ele já fica vincado. Só de você apertar dessa forma, ele já fica marcado. Eu apertei, marquei bem. Agora eu vou vir com esse refil plástico, porta-cartões. Isso aqui você encontra nas lojinhas que vendem acessórios pra fabricação de bolsa e carteira. Inclusive, você também encontra esse refil plástico, porta-cartões, aqui na lojinha do Canal da Rosa. O WhatsApp está aparecendo aí na tela. Aqui, ó, você vai colocar e vai costurar ela aqui no meio. E eu vou passar a postura nessa parte. Nessa forma. Aqui, agora, pra fechar, você pode colocar um colchete, velcro, ou mesmo bater um botão emantado, ou um botão tic-tac, pra fazer esse fechamento aqui. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda carteirinha, um mini porta-cartões. Fiz o fechamento com o botão tic-tac. Aqui no canal tem aula mostrando como fazer esse fechamento. E aqui você pode guardar todos os seus cartões bancários. Aqui o plástico já é no tamanho certinho pra guardar os cartões. Você pode colocar também uma nota ali dentro e deixar guardadinho pra hora que você precisar. Veja só, que lindo que fica este porta-cartões. Uma peça fácil de fazer, rápida. E você faz aproveitando todos os seus materiais. Aqui eu utilizei só jeans. Você pode fazer ele aí com jeans também. Pode fazer com tricoline, com sárgia, com todos os materiais. Tecidos pré-estofados, né? Você pode utilizar os mais variados materiais pra fazer este porta-cartões. Esse daqui é sem viés. Aqui no canal tem modelo... Tem aula dele com viés também. Esse daqui é a forma como ele fica mais econômico possível, né? Sem utilizar viés. Feito de uma forma bem fácil, rápida, que todo mundo vai conseguir fazer aí na sua casa. Pra vender bastante. Se você tem interesse em adquirir esse plástico, esse refil, porta-cartões, é só entrar em contato por este WhatsApp que está aparecendo aqui no alto da lojinha do Canal da Rosa que eu terei o maior prazer em te enviar. O envio é feito para o Brasil inteiro. Então, é só você entrar em contato comigo por este telefone. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Não esquece de deixar o seu comentário falando se você gostou dessa aula, de onde que você está me assistindo, se você quer mais peças feitas com jeans. Comenta aqui que o seu comentário é muito importante. Se você ainda não está participando do nosso sorteio Máquina e Acessórios, não deixe de adquirir o seu bilhete. Nesse sorteio são cinco chances de ganhar. E se você quer participar do nosso sexto sorteio, onde o primeiro prêmio irá sair uma máquina 1522RD, já clica no link que está na descrição deste vídeo. Essa aqui é idêntica àquela rosa que eu utilizo sempre, a 1522PG. Porém, essa daqui é vermelha, mas tem as mesmas funcionalidades. Já passamos de 25% dos bilhetes vendidos. Então, se você quer participar, adquira logo o seu bilhete. O valor do bilhete custa apenas R$4. Neste sorteio serão cinco ganhadores, onde nós teremos vários prêmios. Esse daqui é apenas um prêmio, a máquina de costura. Mas nós teremos balancinho com matriz do botão tic-tac, mais conjunto de botões, teremos mini ferro de passar, kit patchwork, kit de alças e zíperes. Então, tem muitos prêmios neste sorteio. Adquira logo o seu bilhete e vem participar deste sorteio também. Lembrando que esse é o nosso último sorteio com máquina de costura.